O que porra é essa? O que está acontecendo comigo? Até meu Instagram está mais uma coisa aí. Onde está esse? De novo? O que está acontecendo comigo? Eu vou tentar resolver isso agora. Ei cara! Eu já sei! Sem qualquer coisa para falar que ele está aqui. Vamos lá! Porra! Que desgraça é? Vem cá! Estou com medo de parada! Me dá logo! Porra! Não manda assinar! Eu não sei que amanhã vou ter que assinar de novo. Porra! Como no seu cu! Ela era seu fã! Criancinha! Porra! Rapaz! Essa porra de novo! Não suporto mais isso! Toda vez chega a coisa aqui! Não dá hora! Vou mandar mensagem aqui para o Rogerinho. Para ele vir aqui em casa. Para a gente resolver isso agora! Agora! O Rogerinho! Vem aqui em casa para te jogar aqui! Ele que pensa que a gente vai jogar aqui! A gente vai resolver o escudo! E aí! 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 Você fica intendo. Parece que eu já vivi aqui esse dia de hoje! Ela ficando maluco! Entra aí, percebe aqui, ó, entra aí com você aqui Entra aí com você, cara, é maluco, velho Que ficando maluco, velho, presta aqui o seu lanchezinho agora, velho Tá vendo agora? Acredita em mim agora Tá vendo? Ih, por que você... Eu tô assim porque amanhã você não vai lembrar que eu vou acordar de novo, é por isso que eu tô de boa Amanhã eu comecei amanhã Você vai entender, vamos procurar saber disso aqui no computador aqui, velho Cadê a presença de me enxergar na presença? Vamos procurar saber disso aqui agora, velho Vamos resolver isso aqui agora, aqui, velho Resolver o quê? Eu sei o que tá acontecendo comigo, velho Eu preciso resolver isso logo, velho, gente Você tá ficando maluco Pode jogar vídeo a game, por favor Pode jogar vídeo a game, velho Eu vou tentar resolver isso agora Pode jogar play, você quer que time, velho Eu vou tentar resolver isso aqui agora Vem cá, me ajudar, velho Pode jogar vídeo a game, velho Vem cá Eu já sei como fazer, eu vou resolver isso hoje Encerro! Encerro! Engfa квартиy! Encerro! 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 living who likes içera Ember onde vamosendo a padrão Tudo bem, velho? Beleza? Como está os seus três filhos, velho? Você não é aquele... Do Instagram, sou eu mesmo. Meu filho não curte o outro. Eu sei disso tudo. Seus três filhos, né? Cadê o celular? Pra gente mandar um recadinho aqui pra ele. Mas a senha eu nem coloquei a senha, velho. Mas eu sei a senha já. Como? Como, cara? Você vai ver aqui, senhora. E aí? E aí, filho da caia com os três filhos, né, velho? Com uma filha. Maria. E aí, Maria, filha dele. Escrivete também. Você foi aqui trabalhando comigo aqui, ó. De minha porta aí, ó. E aí, pô. Já foi aí. E aqui já tá ligado que é da empresa saco do maluco dela, né? É, velho. Trabalho hoje foi bom, hein, pai? Trabalho rápido, já pensou que todos fossem assim? Mas eu... Já fui, velho. Valeu. Tchau. Eu vou agradecer aqui... Agradecer aí... A empresa saco do maluco por ter mandado essa dúvida aqui pra mim. Eu vou agradecer aqui no Instagram. Aqui é, gente. Ganhei isso aqui, eu agradeço muito a vocês que mandaram pra mim. A empresa saco do maluco, muito obrigado. Ganhei essa per fouta aqui, esse short. Valeu, mole, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo aqui Muito obrigado por ter mandado essas coisas pra mim Ganhei uma chuteira Porque eu sempre quis ter uma chuteira Ganhei uma E agora Já sei como fazer Eu vou resolver isso agora O que está acontecendo comigo Rapaz, acho que eu já sei o que está acontecendo comigo Só pode ser isso aqui mesmo Eu me lembro que ontem eu mexi num site lá de ganhar seguidores Será que não é isso? Porra, eu não tenho seguidor quase não no Instagram Eu só tenho 10 Vamos ver se esse site aqui é a verdade Se ganha seguidor mesmo Olha Porra, acho que eu vou baixar essa porra aqui E esses nomes aqui? Ah, não vou lançar aqui tudo não Isso é doido Vou me cadastrar logo aqui Vou me cadastrar essa porra aqui Tomara que dê certo Eu não aguento mais no seu merda Ah, então foi por isso aqui que eu estou acordando toda hora Efeitos colaterais Deja vu Eu não li isso aqui ontem não Deve ser por isso que está acontecendo isso comigo Porra Deve ser isso mesmo Porque eu não estava lendo aquelas informações Que estava um texto muito grande Eu não quis ler Acho que eu me fudir foi nisso aqui rapaz Acho que é isso que está atrasando minha vida É isso que está fazendo eu acordar todos os dias no mesmo dia Eu não aguento mais Eu vou resolver isso agora Eu vou desistar dessa desgraça agora Eu não aguento mais Olha Desistaração com Twitter e agora Acho que agora eu sou livre Vou poder dormir Vou poder fazer a porra toda e acordar Nunca imaginei que o amanhã Era tão importante O horário já passou Vou jogar um videogamezinho para comemorar agora Vou deixar ele que ele é descarado Vou jogar minha porra aqui para que os presentes eu ganhei Rapaz, tá que bom mesmo Valeu a pena de alguma coisa baixar aqueles negócios lá Para ter tantos seguidores assim Eu vou jogar isso aqui que eu ganho mais Eu não acredito que está acontecendo isso de novo Já sei o que Já sei o que Hoje eu resolvo isso Hoje eu resolvo Aí Bater perna esse vagabundo sabe Eu quero ver quando eu subir Ele vai dar valor Graça Quadra 8, casa do sol Porra Diogo 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 Vem a carreira que é aqui O cara leva o Diogo Júnior aqui Como é que você sabe meu nome? Vem a carreira que é Vem a carreira que está parada Como é que você sabe meu nome? Como é que você sabe meu nome? Como é que você sabe? Porra Vem a carreira que está parada aí Vem a carreira que está parada aí Volta Eu quero uma renome pra ver agora! Que aí? Não, porra! Pera aí, porra! Pera aí, porra! Pera aí, porra! Eu quero isso aqui, ó! Pera aí! Vai, vai, vai! Tu quebrou o negócio! Tu quebrou o negócio aí, irmão! Tu quebrou aí, ó! Que desperdício do caralho! Eita porra, bicho, brincadeira! Porra! Meus três filhos querendo brincar! Meus três filhos querendo brincar! Porra! Dormiu bem? Porra que sou eu maluco da desgrama! Pera aí, velho! Pera aí, velho! Pera aí, velho! Pera aí, velho! Não acredito que tá acontecendo isso de novo! Pera aí, velho! Pera aí, velho! Não, velho! Ah, mas eu queria a 10 centavos de comida! Não, pensei até que era o carteiro, velho! Agora, velho! Quem? O carteiro, velho! Que carteiro, velho! Não, velho! Tá sentado de comida aí, velho! Tá viajando, velho! Pera aí, velho! Pera aí, pensei que tava acontecendo tudo de novo, velho! O quê, velho? Primeira vez que eu cheguei sua foto pra pedir comigo! Mas você não vai entender, velho! É longa história, hein! Não tem comida aqui, não! Você é ruim pra porra, velho! Não tem, velho! Já é besou, velho!